Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, com muita satisfação, declaro aberta a décima sessão extraordinária do Conselho Nacional do Ministério Público no ano de 2011, sessão convocada especificamente para a eleição do Corregedor Nacional, nos termos do artigo 30 do Regimento Interno deste Conselho Nacional do Ministério Público, bem como para a eleição dos presidentes das comissões permanentes do CNMP, e bem como para que anunciemos a composição, além da presidência, de cada uma dessas comissões. pelos próximos... Bom, inicialmente, vamos proceder à eleição do Corregedor. Água às candidaturas. Presidente, eu sou o candidato ao cargo de Corregedor-Geral. Há uma única candidatura do conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho. Peço que sejam distribuídas as cédulas aos senhores conselheiros. Presidente, enquanto se procede à coleta dos votos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, que é a primeira reunião que nós temos oportunidades de tê-lo novamente como presidente, de dizer da nossa alegria de vê-lo novamente na presidência do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho do Ministério Público, ao longo desses dois primeiros anos da gestão de V. Exª, conseguiu sair do papel e se tornou uma realidade. É evidente que isso se deve ao esforço de todos os conselheiros que nos antecederam e os presidentes que nos antecederam. Mas, na gestão de V. Exª, o Conselho conseguiu avançar, não só sob o ponto de vista estrutural, mas ele pôde se firmar conceitualmente, institucionalmente, através de um trabalho desenvolvido com apoio integral de V. Exª, feito pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, na pessoa do Conselheiro Sandonez, e conseguiu também nos dar a estrutura mínima necessária para o funcionamento do Conselho. Com a aprovação do projeto de lei que criou os cargos para o Conselho, como também a ampliação das nossas instalações. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, não seria possível, não fosse o empenho incondicional de V. Exª. E, nessa oportunidade, eu gostaria de fazer um pedido à V. Exª, para que, é lógico que é um ato discricionário de V. Exª, mas que, se possível, o senhor mantivesse aqui no Conselho, a mesma equipe que o acompanhou nos dois primeiros anos. Em especial, o nosso secretário-geral, Zé Adécio, que tem conduzido com maestria a gestão do Conselho Nacional. Tem dignificado, realmente, a apresentação que o senhor delegou a ele aqui para conduzir administrativamente o nosso Conselho. Então, o senhor tem liberdade que seria eu, talvez, o conselheiro único caipira aqui do Conselho, fazer essa sugestão, mas eu acho que, em time que está ganhando, nós não devemos mexer. Então, fica aqui os meus cumprimentos, minha saudação à recondição de V. Exª. Ganha o Ministério Público Brasileiro com a recondição de V. Exª. Ganha o Conselho e, sobretudo, o nosso destinatário principal, que é a sociedade brasileira. Meus parabéns. Muito obrigado, conselheiro Alminar Afonso, pelas generosas palavras. Agradeço ao Conselho. Bom, já foram distribuídas as cédulas, então, podem... Eu convido... Pode, pode colocar. Vamos recolher as cédulas. Sr. Presidente, enquanto coleto os votos, eu vou fazer um aditivo à saudação de V. Exª. Até por uma questão de reconhecimento também do trabalho desenvolvido, para que pudesse ser possível hoje nós termos a presença no Conselho e desejar a boa vinda aos novos conselheiros nessa primeira oportunidade, ao conselheiro Lázaro Guimarães, ao conselheiro Alessandro, ao conselheiro Jefferson, ao conselheiro Tito, conselheiro Jarbas. Enfim, desejar que, vocês tenham uma participação efetiva nesse conselho e que dignifique cada vez mais o Ministério Público brasileiro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. O conselheiro Almina Afonso, acho que falou em nome de todos os conselheiros que aqui já se encontravam. E é para nós, realmente, uma grande satisfação receber os novos colegas, todos os colegas com imensa experiência e que certamente darão uma contribuição valiosa aos trabalhos do Conselho Nacional do Ministério Público. Conselheiro Mário. Peço a palavra, senhor presidente, para me somar as homenagens aos novos conselheiros que vêm trazer uma importante contribuição a esse conselho com a sua atuação, com a que teremos oportunidade de ter nos últimos dias, que teremos uma convivência muito harmoniosa, muito enriquecedora e muito produtiva para este Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito. O presidente, da mesma forma, queria dar as boas-vindas e dizer aos novos conselheiros que muito nos honra tê-los conosco e que, com certeza, engrandecerão este Conselho Nacional. E aproveito também para dar as boas-vindas ao doutor Camargo, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, que hoje também nos honra com sua presença aqui. Eu quero agradecer o carinho que nós fomos recebidos, por isso que eu quero agradecer Apenas para endossar as palavras dos colegas e reiterar as boas-vindas aos novos conselheiros. Da mesma forma, senhor presidente. O presidente pode agradecer ou soltar com muita pressa? Pode agradecer, conselheiro. Eu quero agradecer aqui à vossa excelência pela... Em nome dos novos conselheiros... Resumindo então, mas eu não tenho essa preferência não, mas eu quero agradecer o carinho que nós fomos recebidos pelos servidores da casa, pelo secretário-geral, por vossa excelência, pelos demais membros, conselheiros nacionais, e dizer que estamos aqui para servir a instituição. Eu acho que falo, sim, em nome de todos nesse sentido. E pode esperar um posicionamento em favor do crescimento do Ministério Público, do aperfeiçoamento do Ministério Público, mas com uma palavra muito forte, com muita lealdade e com muita correção. Muito obrigado. Obrigado, vossa excelência. Comunico que, concluída a apuração, houve 12 votos para o conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho. Então, é, portanto, uma escolha unânime do Conselho Nacional para que sua excelência assuma a Corregedoria Nacional. Eu... Coisa. O meu agradecimento aos meus... ...que as diretrizes a serem adotadas na Corregedoria serão as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse órgão colegiado é que, efetivamente, dará os rumos da Corregedoria Geral do Ministério Público brasileiro. Muito obrigado a todos pela confiança. Espero, nesses dois anos, não decepcioná-los e apresentar um trabalho que, somado ao que já foi feito, e foi feito de muito boa qualidade, por sinal, nós buscarmos dias melhores para o Ministério Público brasileiro. Muito obrigado a todos. Parabenizo, vossa excelência, e peço ao senhor secretário-geral que leia o termo de posse. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2011, às 15 horas, no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, em sessão solene, perante o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Roberto Monteiro Gugel Santos, tomou posse, como Corregedor Nacional do Ministério Público, para mandato coincidente com seu mandato de conselheiro, nos termos do artigo 130A, parágrafo 3º da Constituição da República, do artigo 30 e parágrafos do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público e da portaria CNP-Presi 112, de 23 de agosto de 2011, prestando o compromisso de cumprir fielmente os deveres e obrigações da função, o excelentíssimo doutor Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador-geral do trabalho, eleito pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, em 23 de agosto de 2011. E, para constar, lavrou-se o presente termo em duas vias, que vai assinado pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo impostado. Obrigado. 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 Obrigado, conselheiro. Jefferson Luiz Pereira Coelho a ocupar o lugar reservado ao Corregedor Nacional. Desejando a sua excelência pleno êxito no desempenho de suas novas funções. Passamos agora a escolha dos presidentes, a eleição dos presidentes das comissões permanentes deste Conselho Nacional. E, para isso, passo a palavra à conselheira Maria Ester, designada relatora. Para a presidência da Comissão Permanente de Controle Administrativo Financeiro, o conselheiro Luiz Moreira. Todos estão de acordo. Eu me abstenho de votar, senhor presidente. Perfeito. Bom relator. Alguém mais se manifestar? Estão de acordo com a abstenção do conselheiro. Com a abstenção do conselheiro Almino. Para a presidência da Comissão Permanente de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo, a conselheira Cláudia Chagas, continuando já naquele mandato anterior. Ordo, a unanimidade do conselho. Para a Comissão Permanente de Preservação da Autonomia do Ministério Público, o conselheiro Alessandro Tramujas. Estou de acordo. Estou de acordo. Para a Comissão Permanente de Justiça e Prudência, a presidência, o conselheiro Almino Afonso. De acordo. Todos de acordo? Todos de acordo. Para a presidência da Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na área da Infância e Juventude, a conselheira, para a presidente, a conselheira Thais Ferraz. De acordo. E para a Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Sistema Carcerário e no Controle Externo da Atividade Policial, o conselheiro Mário Bonsaglia continua como presidente. Com a relatora. Unânime a decisão do conselho. Peço agora à conselheira Maria Esther que, de acordo com as inscrições feitas anteriormente, que comunique a nova composição das diversas comissões permanentes. Comissão, tchau, tchau. Tchau, tchau.